Falta 3, ó, achei um aqui Aham Falta mais 2 Não fica muito longe não, beleza? Ó, 2, agora falta mais um Ah cara, eu quero aqui Filha da puta Você morreu? Não, morri não Matei Quase ele me acertou, velho Passou a faca na minha cara, mano Mas você tá de cap, né? Tô Caralho, ele deu uma volta da porra, hein Só não caiu porque eu tava de cap Ó o cara aqui, ó o cara Caralho Era você não, né? Não, não, tô bem Tá aqui no chão caído, mano Caralho, tomei as balasso agora, hein Transbido? Não, não Tô de boa ainda Dano, tchau, peão Lutei Tá com uma pistola Caralho, ele acertou minhas pernas? Caralho, como assim, velho? Tô fudido, tô mancando, mano Tá mancando? Eu tenho bandagem Não, é, bandagem não serve não É panquilha Quero? Agora não, agora não Putz, vai ter que Ter que usar quando a gente foi embora Como é que ele acertou minhas pernas? Que mentira, velho Pra ver se eu der um tiro nele A mira dele mudou Porra, velho Eles estavam juntos Ele não tinha Ele tava com o que? Com uma pistola? Ô, cadê você? Tô aqui, tô aqui Do lado do cadáver Esperando você Pegou a correntinha dele? Peguei Vambora aqui, ó É pra cá, ó Volta aqui, meu filho Você não me seguiu? Não, não, esquerda Não tô nem te vendo Bem aqui, ó Ah, te vi já Tá de ir Caralho Ação logo no início da live Aí sim, aí que é bom Ah, essa aí Ligou agora, né? É Caralho Vou ter que ir na manha, mano Você vai ter que ter paciência Um pouquinho Não tem problema não Será que eu encontro Umas penkiller por aí também? Eu tenho penkiller aqui também Uhum Eu tenho que lembrar Agora eu fiquei Ah, não é pra cá não Não é pra cá não Chega aí Nós estamos indo pro lado errado O bagulho Que você quer aí É pro centro do shopping, né? Aqui é os estoques Caralho Caralho, tá perto Pô, eu vim à noite Pra não ter muita treta Pelo jeito Oi, amor Oi, vida Oi, fui Tá A gente tem que ir ao contrário Olha o cara lá, ó Brilho tá aqui perto Chega aí Olha lá, o cara tá ali, ó No galpão ali, ó Cuidado Ele já começou a ficar perto Ah, tá ali Vi ele, hein Eu tô sem movimentação Olha lá, olha lá Ah Tá vendo ele? Ele foi pro mesmo caminho Do outro cara Caralho Nossa Onde você tá? Tô aqui nos caixas na esquerda Tá, tô te vendo Eu vou dar uma avançada rápido Cuidado, hein Vai pela direita Vai indo pela direita Tô indo pela direita Não corre não Senão ele Você tá onde você tá Eu vou continuar aqui no caixa Beleza Acho que ele caiu Acho que ele caiu Você que tá aí perto da escada? Sou Tá Tô perto de um pilar aqui atrás Ele caiu ali na porta ali Se não foi ele que matou esse cara Ele caiu Ele ainda tá atrás Atrás de você Se esconde Na entrada e na escada rolante Mentira da porra Morreu? Não Ainda não Caralho O cara tá com a mira Tá com hack essa porra Porra Tô todo fudido, mano O cara lá de longe Como é que ele conseguiu me acertar? Ele acertou você? Puta que pariu, mano Tem cara usando Cheater nessa porra Não é possível Ah, mas Deve ter Um ou outro Não sei se esse tá Mas deve ter Deve ter Tô indo aqui pra esquerda Mais pra esquerda Beleza Beirando a escada rolante? É, mas Mais pro fundo É você atirando aí? É Achou ele? Eu morri Eu morri, cara Puta, você morreu Ele me acertou ali Do lado do Da escada rolante Eu vou morrer Porque ele acertou Meu cara tá germendo É, mas pro fundo Tchau, amor Caralho, eu tô muito suado Mas tá sangrando? Não, mas tô mancando, né? Trocar de posição é um sacrifício da porra De noite eu não enxergo muito bem, velho Não é muito, velho Não é que eu não sei Certo? Ele vai pegar a sua arma, eu acho Não é? Eu acho que vai, né? Ele tá de pistola Ele tá de fura, tá de fuzil Ah, é? Ah, então tá Ah, então tá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A minha janela aqui está atrapalhando. E botei. Pior que eu vou tentar matar ele e vou tentar sair fora, porque eu estou perdendo muita água. Pior que não, eu tomei muito tiro nas pernas e no braço. Cara, eu não sei como esse cara me acertou desse jeito, na moral. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tinha um cara morto perto da escada? Tinha lá na porta, né? Não, do lado da escada. Tinha um na porta. Aí da porta, pra você da porta não sei que você tá não, não. É, tem um bem do lado da escada morto. Talvez seja o cara que tomou bala minha, não sei. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, penquilha pra caralho. Ele tem? É. Nossa, que sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.